Um centro de reabilitação em São Paulo desenvolveu uma terapia especial. Com atividades na cozinha, os deficientes físicos estão ganhando um novo estímulo para continuar vivendo. Veja agora na reportagem de Ana Paula Neves. Aos desavisados, essa imagem de mulheres preparando uma receita na cozinha nada tem de especial. Mas as mulheres em questão, até pouco tempo atrás, tinham perdido a autonomia desses movimentos simples, como abrir um pote plástico, por exemplo. Essas habilidades lhes foram tiradas de repente. A Andressa teve um derrame cerebral aos 16 anos. Eu estava indo para a faculdade quando me deu um movimento rápido nos braços. Eu achei muito estranho. Meu braço começou a mexer sozinho, involuntariamente, e eu fui avisar para minha mãe. Quando eu fui avisar para ela, meu corpo desmaiou. Para mim, aquilo era uma coisa assim de idosos e tal. E eu não sei ainda o porquê eu tive isso, né? É um mistério ainda. Dona Maria sofreu um grave acidente na estrada. O motor está chique, cochilou. O ônibus bateu e tombou. Tombou do lado direito. E tombou e eu fiquei com a mão e fiquei presa no ferro. Saí minha mão, já vi que eu tinha perdido a minha mão. Botaram na hora. Faz um ano e meio que essas duas mulheres tiveram que reaprender a ser o que eram. E as atividades na cozinha da rede de reabilitação Lucy Montoro, em São Paulo, têm contribuído para que os dias atuais sejam marcados por grandes vitórias. Não, era tudo com a mão direita. Agora que eu consigo com a mão esquerda. Andressa e Dona Maria estão em uma sessão de terapia ocupacional. Executam cada etapa de uma receita de bolo, sob o olhar de uma profissional atenta a qualquer improviso. Ó, cuidado para não ficar jogando, elevando muito esse ombro, tá? É, joga mais peso para cá também. Dona Maria quebra os três ovos com uma facilidade, fica toda a toda, olha a carinha de orgulho. A necessidade. A tábua com pregos é uma ajuda e tanto para ralar e cortar alimentos. Ah, mas tem que usar um tecido antiderrapante por baixo, para dar firmeza. E é barato? É, bem barato. A gente encontra ele como jogo americano mesmo e a gente encontra ele em metragem. E ele custa em média 12 reais o metro. Não dá para comprar só um pedacinho, por exemplo, que daí fica bem baratinho. Isso. E a tábua de pregos também. Ela é uma tábua comum e a gente coloca esses pregos que não enferrujam. Aí eu trouxe a tábua e trouxe os pregos, eles pregaram para mim. Aí eu corto tudo, né? Tomate, cebola, tudo, carne. E faz o almoço de domingo? Eu tô. Olha, olha. Dona Maria sempre foi uma cozinheira de forno e fogão. Tem lá umas manias, é verdade. Nem sempre segue a risca as orientações da terapeuta. Agora, por exemplo, se ela utilizar aqui essa parte do braço para estar apoiando, ela já vai se colocar em risco porque vai estar muito próximo da faca. Não pode. Não pode. Eu coloco, ó, ela vai numa boa, ó. Ó, corta, ó. E vai depressa. Sabe que isso tem um nome, né? O que a senhora tá dizendo agora? O nome disso é teimosia. Vocês conhecem, né? Isso. É bem comum mesmo. E aí, às vezes, acontecem os acidentes e a gente até dá um puxão de orelha e fala, tá vendo? Eu avisei. Andressa é menos rebelde. Percebe que a mão direita, que ficou muito comprometida pelo AVC, voltou a ter firmeza com os exercícios aqui. Depois que eu fiz a reabilitação, que ficou mais fácil. Já tem conseguido até mexer no fogão. É ela a responsável pela calda de chocolate e do bolo de cenoura que as duas estão preparando hoje. Então, nesses casos, a gente pode estar utilizando o fuê pra mexer. Como a gente não tem, a gente vai utilizar esse adaptador da batedeira mesmo. Então faz uma substituição aí. Ela vai te dar a colher de pau e usar o fuê. É bem mais prático. É mais prático. É o que deu mais segurança, mais estabilidade, sabe? Os dias atuais são de gratidão, mas é impossível esquecer do passado diante dos episódios que mudaram muito a vida das duas. Eu trabalho de diarista, né? Mas eu ganhava muito mais do que a minha aposentadoria. Agora hoje, não trabalho mais. Mal faço minhas coisinhas em casa, o que dá pra fazer e pronto. Andressa está com 19 anos, enfrentando as sequelas de um derrame cerebral. Tão jovem e tão forte pra dar um passo de cada vez de novo. A hora que eu entrei no hospital, o médico me assustou muito, porque falou que ela não ia nem andar mais. Andressa, qual era a sua condição quando você saiu do hospital? Então, eu falava muito pouco, muito devagar, né? Eu não andava, né? Meu braço direito mexia muito pouquinho, né? E foi isso. Foi bem difícil. Na terapia ocupacional, dentro de uma cozinha adaptada, há muito mais do que exercícios e ingredientes para o feitio de um bolo. Eu avisei que essa imagem das duas mulheres nada tinha de comum. Quando a dona Maria quebra os ovos, quebra também as barreiras do impossível. Quando a Andressa abre um pote, mexe os dedos, sinaliza para o próprio cérebro que é capaz de muito mais. Eu sinto livre. É? É. Saber que eu posso fazer tudo de novo, uma sensação, assim, de liberdade. Ah! É. E eu, com esse cotoquinho aqui, coloco ele para funcionar, lavo a louça, aquilo e tudo. Faz tudo. Dança até forró. Forró. Continua dançando forró? Continua. Deixa eu ver se a senhora dá dança mesmo. Ah, é só uma fonteira forró. Fugiu? Chegou o grande momento, vamos experimentar esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O cheiro tá bom, né? Vamos ver se as meninas mandaram bem aí no feitio. E aí? Eu sei que a calda tá uma delícia, eu só sei disso. E aí, tá fofinha. Tá fofinha, é verdade. Hum... Me arrasaram! Muito bem! Toca aí? Yes! Aê! E um bolo gostoso desse só combina com um bate-papo sobre futuro. Ah, eu me vejo mexendo essa mão, né? Que com certeza eu vou mexer ela, com o nome de Jesus. E voltando à minha vida normal, a fazer faculdade, a sair. E tô mostrando que a gente, uma mão só, a gente faz muita coisa. Muito. Faz tudo, só basta querer. E aí, por favor. Tchau, tchau. Tchau.